Aí a jogada do time do Bragantino, bom giro do Lúcio, vai para o campo de ataque, acompanha o Rodrigo Soto, mais um bom lance do Lúcio, chute direto para o gol. Olha o time do Bragantino, lançamento do Léo Jaime, busca jogo com o Lúcio, carregou, tentou colocar, gol do Bragantino! Gol, Lúcio, fazendo um golaço, um chute colocado do Lúcio, um golaço do Lúcio. Tepo de cabeça para trás do Marcelo Godri, Gustavo bateu para frente. É chegando o Bragantino mais uma vez, cruzamento do Lúcio, Frontini, grande defesa do Thiago Cardoso. De novo numa jogada de linha de fundo do Lúcio. Bola viajou mais uma vez ali perto do Peçanha. Entrou para dividir ali o Juninho. Chega o Lúcio, muito habilidoso o Lúcio. Ele vai dominando. Marcado, soltou a bola ali, o da Silva, a bola chegando para o Juninho. É o Lúcio, muito bom jogador. Ótimo jogador. Jogador interessante de jogar para os lados do campo. Bom driblador, está aí hoje com a camisa número 10 do Bragantino. Aí o Rodriguinho, contra-ataque do time do Bragantino. Lúcio, saiu para marcar o Miranda, boa bola do Lúcio, Alex Afonso. Lúcio vai tentando recuperar aí o controle do jogo do São Paulo. Bragantino ataca com o Lúcio. Atrás dele o Miranda. Lúcio segura, habilidoso, prende, chama. E toca a bola para o Diego. Outra vez com o Lúcio. Faz bem a proteção ali, sai da marcação do Danilo, toca jogo no meio para o Lúcio. Fez a finta no Pierre, vem na marcação também o Wendel. E pode ser agora, olha o Léo Jaime. Rolou, Lúcio entrou, perna esquerda. Lúcio, camisa número 10. Chute cruzado de perna esquerda e a finalização no canto, sem chances para o goleiro Douglas. Lúcio partiu para a comemoração. 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 Oh, see that man with a pen and gun Oh, says it's over for everyone Oh, no No, I don't believe it's true But I guess it's up to me and you Together, we will find our way through Yeah, I believe in you One day, we'll be together We'll never be apart One heart, one mind Yeah, one day One day We'll be together We will be together Remember this, oh world Is yours and mine One day, we'll be together One heart, one mind We'll be together All around the world Everybody sing it Every boy and every girl All right One day We'll be together, yeah One day Oh, it's gonna be all right Oh, yeah One day One day We'll be together One day We'll be together Come on now Everybody, come on Everybody say it right now Oh, everybody now Cause I believe in you Yes, I do It's gonna be all right It's gonna be all right Yes Sing it loud 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 It's gonna be all right It's gonna be all right It's gonna be all right Let me hear you say One day We'll be together We'll never be apart We'll never be apart For too long now There were secrets in my mind For too long now There were things I should have said In the darkness I was stumbling for the door To find a reason To find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun And the cold light of day The misty ghosts of childhood fears The pressure is building The pressure is building And I can't stay away I've thrown myself into the sea Release the wave Let it wash over me To face the fear I once believed The tears of the dragon For you and for me Where I was Where I was I had wings that couldn't fly Where I was I had tears I couldn't cry My emotions Frozen in an icy lake I couldn't feel them Until the eyes began to break I had tears Obrigado.